Olá, meu amigo, já estamos no ar. Chegou o momento de nós falarmos com Deus. Chegou o momento do programa Minutos de Vida e Paz. Um tempo de Deus falar com você. Queridos, pegue a sua fotografia, sua peça de roupa, algo que represente essa pessoa que você ama, porque daqui a um minutinho nós vamos orar. Então você aproxime do seu receptor com o seu copo com água, porque eu já estou te chamando, venha para a sala, porque chegou o momento de nós falarmos com Deus. Enquanto você está preparando para orar comigo, eu gostaria de fazer uma breve meditação no texto da Bíblia, que está escrito lá em Isaías, capítulo 65, versículo 24, que diz assim, E há de ser que mesmo antes de clamarem, eu ouvirei a voz do coração. Pois bem, o texto está dizendo que Deus nos entregou um recado da seguinte maneira, que antes de você pedir, Ele já conhece a voz do seu coração. E alguém me perguntaria, então, pastor, por que é que eu preciso orar? Porque Deus quer ouvir a sua voz. Mas Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele andando pela Galileia, Ele passa perto de um homem que estava à beira do caminho, chamado Bartimeu, o cego, e Jesus, chegando perto dele, perguntou, O que queres que eu te faça? E Ele diz que gostaria de voltar a ter a visão. E Jesus diz que seria feita a vontade dEle, e naquele mesmo instante, Ele tornou a ver. O que você está querendo dizer para mim, pastor? Eu estou querendo te dizer que Deus precisa ouvir a sua voz. Ele gosta de ouvir a sua voz. Para que tudo isso, então, pastor? Para ter intimidade. Ele quer resgatar a intimidade que foi perdida lá no Jardim do Éden. Sim, essa é a intimidade. Deus quer resgatar ela com você. Em que você se torna amigo de Deus. Em que você se fale com Deus. Então, pegue o seu copo com água, pegue a sua fotografia, coloque a sua mão sobre o seu receptor. Porque nós vamos falar com Ele. E nós vamos resgatar a nossa amizade com Deus. Vamos ao momento de falar com Deus. Vamos orar nesse momento. Deus e Eterno Pai, neste momento que eu entro dentro desse lar, meu Deus, pode ter acontecido muitas coisas, meu Deus. Brigas, confusões, meu Deus, intrigas, meu Pai. Raiva, ódio, meu Deus. Mas quando uma oração, ela entra dentro de uma casa, meu Deus, o Senhor transforma todas as coisas, meu Deus. E muitas vezes, meu Deus, nós não temos palavras de tanta dor que nós estamos sentindo. Mas eu creio, meu Deus, que o Senhor já conhece a voz do nosso coração. E muitas vezes o que está falando por essa mulher, por esse homem, são as lágrimas dele. Mas em nome de Jesus Cristo, eu estou profetizando, meu Deus. Que o Senhor vai transformar essas lágrimas em alegria, meu Deus. Que cada lágrima dessa é uma oração ao céu. Então, meu Pai, eu digo a essa mulher, esse homem, meu Deus, que está segurando esse copo com água comigo. O seu milagre chegou. Receba a sua bênção. Receba o seu milagre. Beba esse copo com água. Quando essa pessoa vestir essa peça de roupa que você consagrou. Ah, meu filho, minha filha. O seu milagre já foi concretizado. Toma posse da tua bênção. Quem vos fala aqui é seu amigo, em Cristo Jesus, pastor Arlen Santos. Deixando um forte abraço. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Toma posse do seu milagre, em nome de Jesus. Toma posse do seu milagre.